Sr. Presidente, compartilhamos valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem esse empenho pela paz. Nós registramos também a primeira edição da reunião de consultas em defesa e relações exteriores entre nossos ministros do exterior e da defesa, que se realiza nesse momento. De forma muito especial, quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, eu quero agradecer a sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado, em defesa da nossa soberania. Muito obrigado.